Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICYWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí, molecada, beleza? ICYWOLF aqui com vocês com mais um vídeo e para mais uma localização do Xuro aqui, o fela da mãe do cara de minhoca está aqui no Arrecife, beleza? Estou aqui com uma galerinha reunida aqui no Barguetes, o Kenny, o Luiz, quem mais aqui? O MG Kratos, o Pedro Gó, Pedro Gó também está aqui, é isso aí, molecada. Tem mais um menino ali também, o Milo Nin, é isso? Sei lá. Mas enfim, vamos lá para a localização do Xuro, que não interessa muito a localização dele, que se lasque. Então, molecada, eu faço o vídeo do Xuro aqui, antes de estar numa prévia aqui para vocês. Eu faço sempre o vídeo do Xuro, como vocês sabem, toda sexta-feira, quando não dá merda, né? Mas sempre sexta-feira eu tento trazer para vocês o Xuro, como hoje sexta-feira vai dar merda, eu acho, mas enfim, vamos aqui, vamos aqui ver o que ele trouxe. Só que eu vou falar para vocês, de manhã cedo eu posto no meu Twitter o que o Xuro trouxe, para quem não sabe, está aí na descrição do canal, está aí na vinhetinha do canal, também está aí o meu Twitter, a página do canal também, dá uma olhadinha lá, sempre coloco coisas novas, fotos eu coloco sempre na página, dá uma olhadinha também na página do canal. O que mais, o que mais, o que mais? Ah, eu criei aqui um Instagram meu, fotos também lá, bacana para vocês, de Destiny, de mim também, ui, delícia, só que não. Beleza, eu posto sim foto minha, é, Code Ice Wolf também lá no Instagram, se quiser também, siga lá no Instagram, também segue em todo lugar, vamos seguir, vamos andar junto, junta que é nóis, velho. O bagulho é louco, velho, vamos aqui ver que o agente dos nove aqui, o Xuro, cara de minhoca, nos trouxe, e olha isso, velho, que foda, que foda, cerco da retaliação, velho, já trouxe essa merda. Não, brincadeira, é que eu fico meio assim empolgado, porque o item é da hora, mas por outro lado, eu não queria que viesse tão fácil assim, ele trazer os itens novos aqui, pra gente já pegar aqui e comprar nesse Fela da Mãe, mas enfim, já que ele trouxe, vamos abusar e vamos pegar aqui, essa manopla de Titã, que tá aqui, receber de um, dano de um ataque corpo a corpo, causa dano na área, ao seu redor, beleza? Cara, restaura a energia solar da sua super habilidade, quando você mata o inimigo, quando acaba corpo a corpo, aumenta a velocidade do ataque corpo a corpo, está aqui, essa habilidade é nova, não tinha nenhuma armadura das DLCs anteriores, usou anteriormente em um Destiny, essa habilidade é nova, o dano não é consideravelmente alto, mas já dá uma merrequinha de dano, pelo que me falaram, porque eu não tenho, né, então se eu não tenho, não vai ter como eu ter, então vamos adquirir aqui, beleza? Então vamos aqui, Picada do Capri, que é aqui a manopla de Caçador, ganha invisibilidade após ganhar, ganhar, é, não sei, ganhar o que, após agachar-se, imóvel, por um curto período de tempo, ataques corpo a corpo, por trás do inimigo, enquanto você estiver invisível, causa 4 vezes mais dano, velho, 4 vezes mais dano, eita demônio, reduz o tempo da espera do ataque corpo a corpo, toda vez que você pega um orbe de luz, cara, eu tô me olhando meio torto assim, porque eu tô olhando pra televisão, meio torto, pra TV, assim, pra televisão, pra televisão, meio torto também, mas beleza, vamos que vamos aqui, é, entre alguém na parede, nem eu consigo ler, mas enfim, é, isso aqui não importa também, então, essa habilidade aqui também é super nova, é exclusiva aqui da arma, da manopla, da arma não, nossa, que fungada que eu dei agora, de Caçador aqui, e é o seguinte, que você tá vendo que você fica invisível, você pode fazer ficar invisível com um pistoleiro, cara, olha que motherfucker foda da peste, velho, então, é muito da hora, mano, compra esse demônio, porque, é, compensa muito, e eu nem tinha visto que isso aqui, ó, enquanto estiver invisível, causa 4 vezes dano a mais, e quando você pega o inimigo por trás, cara, mano, eu não sabia disso, eu não sabia, estou sabendo agora, mas beleza, vamos que vamos aqui, para o próximo, que, mano, por que não trouxe o peito do arcano fodão lá também, então, já que se trouxe tudo, fela da mãe, mas enfim, vamos aqui, ganha uma grana de fusão adicional, e, enfim, esse protocolo da estrela ígnea, ele é bacana, para você não tiver que usar a habilidade do seu heliomante, heliomante, é, aquela que te dá uma granada a mais, vamos, entendeu, o que vocês queriam dizer, quando você vai aqui no heliomante, você tem que usar essa habilidade aqui, para te dar duas granadas, certo, e você usando esse torso aqui, você não precisa usar essa habilidade, você pode trocar para outra habilidade, que seja melhor, que você ache que seja melhor, do arcano, beleza, que a granada de fusão, se eu não me engano, aqui, é essa daqui, está vendo, que é aquela que gruda, que gruda no bicho, então, compensa muito, e tem o cachorro aqui, latino, mas enfim, não sei se não, nem sei se vocês estão ouvindo ou não, cachorro latino, mas eu estou falando, beleza, luz impiedosa, essa arminha aqui é do capiroto, é do demônio, porque é uma bosta, é uma merda, fuzil automático foi completamente nerfado nesse jogo, e não tem como jogar com eles no crisol, enfim, eu não consigo jogar, se você consegue, aplausos para você, porque você é foda, porque é muito ruim jogar mesmo com fuzil automático lá, talvez salve algum outro aí, mas a grande maioria é uma merda, mas enfim, se quiser para a coleção, compre, se não, se for para assim, eu quero comprar uma arma exótica, não tem, compre também, mas se tiver uma arma exótica, ou tiver outros aí, é bem melhor, beleza, enfim, fragmento exótico, está aqui um torso, vamos adquirir esse torso aqui para ver, de repente vem o torso do baguetes lá que eu quero para caramba, vamos comprar outro aqui nesse demônio, que comprei dois torços, infelizmente, não, felizmente, e aqui eu vou comprar uma pad pack aqui de munição pesada, porque meus estão acabando, que o Escolas acabou com ele, e falando nisso sim, eu passei o Escolas sem dano, tem uma super mega estratégia para mostrar para vocês, e logo mais será aí no canal, beleza? E aí eu estou com o meu computador velho, cansado, enfim, logo mais eu já estou trocando aí, falta só a placa de vídeo, está chegando, aí eu consigo fazer tudo com aquela budegueira, bom, depois eu compro mais, senão fica aqui meia hora nesse demônio, vamos aqui, nossa, oi me empurraram já, véi, oi é bom que me empurraram para cá, que daí eu já vou aqui, ó, comprar aqui o torso, os dois torços aqui, tomara que venha, tomara que venha, tomara que venha, dinheiro, 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 tomara que venha, por favor, o torso do arcano novo, puta caraca, velho, canção, canção do fogo branco, eu vou aqui, ô meu, deu armamentário, ô demônio, mas enfim, não veio, mas enfim, enfim, moleque, cara, o Shur de hoje foi isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele like, aquele favorito, comprem sim aquelas duas manoplas lá, porque é foda, é muito boa, beleza? Valeu, falows e fui! Fui!